Se Jesus não fizer mais nada por você, por mim, mas o que Jesus já fez, já falo do mundo. Nós não servimos a Jesus pelo que Ele tem pra fazer por nós. Nós servimos a Jesus pelo que Ele fez já lá na vida nos próximos. Jesus nos amou e o amor dEle é diferente. O amor dEle é o amor incondicional. O amor dEle é o amor ilimitado. O amor dEle é o amor ilimitado. Que amor é esse, irmão? É o amor que não sofre a ostentação. Você pode dizer a alguém, eu lhe amo. E no outro dia a pessoa lhe madura e maltrata, você diz, não, mas não. Você diz pra uma amiga, eu te amo, amiga, eu te amo, amigo. Manda ele pisar no seu pé. Ah, eu não, eu odeio. Mas hoje você desagradou a Jesus e eu, porque nós pecamos por pensamentos, palavras e por obras. Seu irmão, todo dia a gente desagrada a Deus. Mas ele deixou me amar? Continuando me amando. E aí você diz, eu amo você, Jesus. E tem que ver, você nem vai me dizer que ama a Ele. Mas todo dia a gente desagrada a Deus. Ok? Esse amor que nos faz conhecer, que é por isso que eu vou marcar a voz de um beijão. Quem me lembra? Outro nome lá, o Senhor disse aquele pé O diabo pediu para se andar contigo Mas eu roubei a morte pela tua vida Que satisfeira todo o dia para acabar contigo comigo Mas o amor em Deus já será nosso Eu disse adeus Eu não mereço ninguém Eu lhe respondi Porque sua misericórdia foi quem me gostou Porque sua vontade, sua compaixão me alcançou Eu disse adeus Oh Deus Sou o pai e o Deus tem Que às vezes eu é o que mais eu Sou limitado tão pequeno e até o incapaz De como o seguinte agradar de todo o coração Eu disse adeus Que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer Que o meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer O meu maior desejo é sempre cumprir o seu querer Eu quero lhe pedir salto, por favor, feche os teus olhos comigo, por favor, feche os teus olhos, é que se eu for o reto, coloque no coração a mim, não me lembro dos casais, e eu vou fechar com a mão direita do coração, e se essa é deixar do seu lado, sinta a parte de Deus falando com alguém, se não for o seu amor, se não for o seu amor, aonde você estaria? Se não for o seu amor, nesta noite você não estava aqui, se não for o seu amor, 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 sinta a parte de Deus. Amém. 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 Amém.